Fala aí rapaziada, beleza? Ó, coleiro Wolverine aí, ó, do Ronaldo Batendo firme Canário aí, capitão Coleiro Mac Ó, 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 mano Olha só Revelação do Ronaldo aí, ó Pardinho, ciclope Rapaz, pensa num coleiro que tem uma fibra, hein Pardinho novinho de tudo Mas bonito demais, rapaz Dá uma olhada Dá uma olhada na beleza desse bicho, galera O Tico-Tico Mutante Esse daí é um Um monstro daqui Ó Ó o Ronaldo aí Ó o Ronaldo, beleza? Beleza, cara E as coleiras, arrebentando? É, fala o dia Bora do cão aí, galera, ó Já tá melhorando já, ó Já ficando mais centrado Paradinho no poleiro, cantando É, aí sim Opa, papai do meu sonho Domingão Dia 29 de dezembro, galera É 29 de dezembro, não? É 29 de dezembro, não? 29 de dezembro Ó Quietinho na boa Só mandando Aí sim, galera Vamos ver, galera Vamos ver lá A máquina do Ronaldo O professor dele Se liga no estilo Essa coleira, galera Ó Logo o 3 Na sequência Olha o canto Essa coleira, galera Olha o canto Show de bola É Olha o pardinho, ó Abrindo, galera Ó Tá faltando Nosso parceiro Adriel aqui Puxada Alguns outros parceiros Aí também Que não estão na puxada Aí hoje Por enquanto Por enquanto também, né, galera Muito cedo ainda Vai dar 7 horas ainda Ó O papacapim Pardinho em revelação, hein, galera Ó Segura, hein Esse bicho aí vai Vai estourar Passarinhada Passarinhada, galera O mec não viu o canto? O mec cantou pra caramba, hein O mec cantou pra caramba, hein Esse é o bradocco Vou deixar ele aqui pra baixo Vou pegar o mec lá Acho que ele Tá mudando pena, né Então ele canta mais pela manhã Agora a tarde ele já vai dar uma segurada Tá tomando banho também, ó Né, menino? Aí, galera, ó Vocês veem aí, ó Em cima do PT Tá cheio de Cartucho Eu tava tomando banho Todo Fofo aí, ó Vamos lá, menino Ai, galera Colou no mec aí, ó Tico-tico mandando aí, galera O Drão falou o quê? Bora Bora, bora, Ronaldo Vocês estão aí? Ó, o Dio tá chegando, hein, galera Dá uma pausadinha Esperar ele chegar, hein Rapaziada Olha o mec lá Tá cantando, né, galera Menino de ouro Menino de ouro Ó, o mec canta Paradoxicador Aqui, né, brigal Tempo-tico mandando Tempo-tico mandando Tempo-tico mandando Tempo-tico mandando Tempo-tico mandando Tempo-tico mandando